Sr. Presidente, bom dia, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Nós somos, de facto, um bom aluno para fora, muitas vezes, no entanto, depois internamente temos alguma dificuldade na aplicabilidade de algumas das diretivas. Por princípio, somos favoráveis à diretiva e porque, obviamente, pode ajudar os órgãos de polícia criminal e a justiça a ter uma maior transparência na luta contra o terrorismo, contra a corrupção, tráfico humano, etc. Nós somos um país, no entanto, tão à frente, tão à frente, que esta diretiva comunitária quase que merecia ter o nome de Fernando Medina, porque hoje estamos a aprovar a diretiva comunitária, mas já há dois anos ou há três anos que aplicamos isto em Portugal, quando o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa transferia dados para a Rússia acerca de manifestantes, anti-Kremlin e anti-Putin. Esta diretiva, no entanto, nós continuamos a não perceber aqui algumas questões e gostávamos de aproveitar a presença do Governo. Na gestão da base de dados existem questões do como é que esta informação vai ser dada, a responsabilidade consideramos que não está também descrita da forma mais correta, da forma como serão transcritos os documentos a nível internacional, e nós chegamos aqui hoje sem perceber, por exemplo, com a extinção do CEF, só para tentarmos perceber o paralelismo, a gestão da base de dados que tem a ver também com registros criminais e criminosos que estão identificados, afinal vão ser geridas por quem? Será pela Polícia Judiciária, há uma parte que já está com a Polícia Judiciária, há outra parte que há várias OPCs, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública não tem acesso, portanto, nós para fora damos a informação toda. Internamente nós nos conseguimos organizar, o importante é ir lá fora, fazer bonitinho, aparecer uma boa fotografia, mas na realidade ficamos com muitas dúvidas de como é que tudo isto será feito. Por princípio, reafirmo, somos favoráveis a esta transmissão de dados, obviamente, mas gostaríamos que tudo isto fosse clarificado e que em momento algum a soberania de Bruxelas se coloque acima da soberania do povo português. Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento-me uma vez mais todos os presentes. Antes de mais, pedi-lhe desculpa que ontem disse que tinha sido ex-ministro das Finanças quando foi ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ser ex-ministro das Finanças do Partido Socialista não seria algo bom para o estar a apelidar, até porque eu estaria a associar a um processo de bancarrota em curso que não seria simpático, por isso desde já peço desculpa. Em relação, sim, bancarrota em curso, é o processo novo que foi criado por vocês. Bom, eu vi, depois de algumas afirmações que eu fiz na primeira intervenção em relação a esta questão da transmissão das bases de dados e da circulação de dados, vi alguns sorrisos e alguns abenacos a cabeça e indignações. Eu aconselhava, e quando digo que somos bons alunos para o exterior, mas depois internamente não fazemos as coisas bem, acabei de confirmar, até com chefes da PSP, sabe que, por exemplo, nós quando queremos a informação sobre um eventual criminoso em Portugal, saber se tem ou não entrada no nosso país, temos aqui uma situação delicada, temos aqui uma situação delicada, esteja descansado que é aposentado aquele para quem eu liguei, não é ninguém no efetivo, esteja descansado. Mas podemos falar com as autoridades, vocês é que não gostam de falar com a polícia, nós gostamos de falar com a polícia. Mas só dizer uma coisa, estamos muito preocupados como é que vamos passar os dados lá para fora, e terminando, Sr. Presidente, dizer-vos que sabe que se uma esquadra da PSP neste momento quiser uma informação acerca de um migrante ou de alguém que esteja ilegal, tem que pedir à fronteira do Caia e é enviado por fax, é enviado por fax. Portanto, se calhar vamos ter que adquirir alguns fax para poder comunicar que a União Europeia a enviar os dados, estamos na idade da pedra.